Primeira opção É dar pro coração Que te perdeu de vez Vai, corre e volta pro seu ex Eu não aguento mais Viver uma ilusão Mente pro meu coração Que sofre tanto por ti E nesse vai e volta Você fecha a porta E eu aqui tô sendo pra você voltar E esse amor bandido tá me consumindo Volta aqui e vem ficar comigo E nesse vai e volta Você fecha a porta E eu aqui tô sendo pra você voltar E esse amor bandido tá me consumindo Volta aqui e vem ficar comigo Primeira opção É dar pro coração É dar pro coração Que te perdeu de vez Vai, corre e volta pro seu ex Eu não aguento mais Viver uma ilusão Mente pro meu coração Mente pro meu coração E nesse vai e volta E nesse vai e volta Você fecha a porta E eu aqui tô sendo pra você voltar E esse amor bandido tá me consumindo Volta aqui e vem ficar comigo Volta aqui e vem ficar comigo E nesse vai e volta Você fecha a porta E eu aqui tô sendo pra você voltar E esse amor bandido tá me consumindo Volta aqui e vem ficar comigo Volta aqui e vem ficar comigo Volta aqui e vem ficar comigo Legenda Adriana Zanotto